MÚSICA Só que quando eu cheguei na loja minha, assim, qual o número? Eu disse, eu não sei o número. Ela disse, mais ou menos, como é o tamanho do negócio do peito dela? Eu disse, ela disse assim, como é que é? Eu disse, é do tamanho do mamão papai? Eu digo, menor. De uma laranja, eu disse, menor. Ela disse assim, de um ovo, eu digo, é, mais frito.